Anunciada a redução do IOF, o imposto sobre operações financeiras para empréstimos externos tomados por empresas e bancos. E veja também reconhecida a situação de emergência por causa da seca em mais 58 municípios nos estados da Bahia e de Minas Gerais. E mais, terminam hoje as inscrições para a segunda edição do Sisu, o sistema de seleção unificada. E ainda nesta edição do NBR Notícias. Escolas públicas têm até o dia 30 de junho para aderir ao programa Mais Educação, que incentiva o ensino em tempo integral. A meta para este ano do programa Mais Educação é alcançar a adesão de 60 mil escolas. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Empresas que tomarem empréstimos no exterior estão livres do IOF, o imposto sobre operações financeiras. A medida deve favorecer setores, como os de pequenos bancos. A partir de hoje, bancos e empresas que tomarem dinheiro emprestado no exterior não vão precisar pagar IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras, se o prazo para liquidar a dívida for maior que seis meses. Abaixo deste período, a taxa de 6% continua valendo. Segundo Guido Manteg, essa medida só foi possível porque o câmbio brasileiro, ou seja, o preço das moedas estrangeiras com relação ao real vem se estabilizando ao longo dos últimos seis meses. O ministro afirmou que a redução do IOF vai facilitar a liquidez de segmentos da economia, como o de bancos pequenos, mas que a medida não deve influenciar as taxas de inflação. Essa medida não tem a ver com a inflação, nós não administramos câmbio tendo em vista a inflação, mas o câmbio em si tem que ter o seu modelo, o seu equilíbrio. Em relação à inflação, a inflação está caindo, principalmente a inflação de alimentos. Recorde pela sexta vez, a produção do pré-sal em abril foi de cerca de 400 mil barris por dia, um aumento de 11,6% em relação ao mesmo período do ano passado. Segundo a Agência Nacional do Petróleo, os principais motivos para o aumento foram o retorno de produção da plataforma P20 e também o início de produção da P58, todas na Bacia de Campos. De hoje até o dia 30 de julho, estão abertas as inscrições para projetos de infraestrutura rural. A ideia é qualificar a capacidade produtiva e a comercialização dos produtos da agricultura familiar. Ao vivo, o repórter Ricardo Carandina tem mais informações. Ricardo, boa noite. Olá, Aline. Boa noite a você e a todos. Esses projetos devem ser implantados em territórios rurais e em territórios da cidadania, que são aquelas áreas em que o governo federal apoia e financia atividades para superação da pobreza, geração de renda e também superação das desigualdades, inclusive de gênero, raça e etnia. Quem conversa com a gente é Márcia Riva, do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Coordenadora, que tipo de projetos vão ser selecionados? Boa noite. Boa noite a todos e todas. O Ministério do Desenvolvimento Agrário, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Territorial, apoia projetos de infraestrutura produtiva nos territórios rurais e da cidadania. Esses projetos visam a estruturação de serviços públicos, de comercialização, de transporte, como por exemplo, centrais de comercialização, equipamentos agrícolas, veículos para transporte da produção, barcos. E esses produtos ou esses projetos, eles também apoiam ou estimulam a agroecologia, a produção agroecológica e a segurança e a soberania alimentar da agricultura familiar com vistas à superação da pobreza e da extrema pobreza. Quais são, quem é o público que vai ser atendido pelo projeto? As pessoas beneficiadas pelo projeto são os agricultores familiares localizados nesses territórios, as famílias ribeirinhas, os extrativistas, famílias quilombolas e também o público da reforma agrária. Que montante vai ser investido? Os projetos serão atendidos em 239 territórios, são cerca de 84 milhões investidos nesse ano e os projetos terão valores para os territórios rurais de até 375 mil e para os territórios da cidadania os projetos vão até 425 mil. Esse valor ele é atendido quando cada projeto ele identifique ou inclua metas específicas para mulheres, jovens e povos e comunidades tradicionais. Governadora, quem é que pode inscrever projetos? Esse manual ele é para órgãos públicos, no caso quem pode apresentar os projetos são as prefeituras municipais, os órgãos municipais, os estaduais, os consórcios públicos e o Distrito Federal. Como deve ser feita a elaboração dessas propostas? Os colegiados territoriais, eles devem se reunir, definir a proposta a ser apresentada e indicar um proponente. A partir daí, o proponente insere a sua proposta no SICONVE, o Ministério faz a análise e a contratação posterior. Também agradeço a participação de Márcia Riva, do Ministério do Desenvolvimento Agrário e as pessoas ou as entidades interessadas em escrever propostas podem consultar um manual que orienta a elaboração dessas propostas que está disponível no site do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Aline. Ricardo Carandina, muito obrigada pelas suas informações ao vivo. Hoje foi reconhecida a situação de emergência de mais 58 municípios nos estados da Bahia e de Minas Gerais, devido à seca. O reconhecimento da situação de emergência facilita e acelera a liberação de recursos e a contratação de serviços emergenciais. Terminam hoje, às 11h59, no horário aqui de Brasília, as inscrições do SISU, o sistema de seleção unificada. Os candidatos interessados em concorrer a vagas disponíveis na educação superior pública devem se inscrever exclusivamente na página do SISU na internet. Nesta edição, são ofertadas mais de 51 mil vagas em 1.447 cursos de 67 instituições federais e estaduais. Pode participar quem fez o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, do ano passado e não tirou zero na redação. O último balanço da segunda edição deste ano do SISU registrou mais de um milhão de inscritos. Arte, informática, educação ambiental. Por meio do programa Mais Educação, os estudantes podem passar tempo integral na escola, fazendo atividades fora da sala de aula. E as escolas públicas que quiserem participar do programa têm até o dia 30 de junho. Confira os detalhes na reportagem de Priscila Machado. A aula de dança é apenas uma das atividades desenvolvidas pelos alunos da Escola Classe 15 de Ceilândia, no Distrito Federal. Os 470 alunos de idade entre 6 e 12 anos ficam das 8 da manhã às 6 da tarde na escola, que tem ensino em tempo integral. As crianças praticam várias atividades físicas, como futebol e capoeira. A gente faz muitas atividades legais, a gente tem informática, que acabou de ter agora. A gente tem um monte de coisa, e eu acordo 8 horas da manhã até assim. Além das disciplinas tradicionais na sala de aula, os alunos podem também ter contato com temas como educação ambiental, nesta horta mantida por eles. Tem muita atividade diferente. Tem arte, tem muita coisa para escrever. A escola participa do programa Mais Educação e recebe recursos para manter a ampliação da jornada escolar e pagar monitores que participam das atividades. No último ano, a escola recebeu cerca de 50 mil reais pelo programa. E outra parte é através dos kits, que o MEC oferece um dinheiro para que a gente possa comprar o kit. Um kit para trabalhar a horta, outro kit para trabalhar a dança, outro para trabalhar a capoeira, bom, outro para incentivar a sala de leitura. Escolas públicas de todo o país podem fazer a adesão ao programa Mais Educação e, com isso, ampliar o tempo das crianças no ambiente escolar. O prazo para participar vai até 30 de junho. As escolas que vão aderir ao programa Mais Educação, elas precisam ter acima, incluindo 40 alunos ou mais, e são escolas que elas precisam, então, encaminhar a sua ação para a Secretaria Municipal ou Estadual. E elas fazem via um sistema chamado PDDE Interativo, onde elas vão optar quais são as atividades que a sua escola comporta dentro das oferecidas por nós, então, pela Educação Integral. Atualmente, 50 mil escolas fizeram ou estão em processo de adesão ao programa Mais Educação. A meta do Ministério da Educação é chegar a 60 mil escolas em tempo integral até o fim deste ano. Alunos que participam desse projeto do Mais Educação ou da Educação Integral melhoram seus indicadores tanto no IDEB quanto a sua própria condição de estudante e os seus arredores também, dado a oportunidade que ele tem de ampliar a sua possibilidade de conhecimento, de estudo e na integração, no convívio com outros colegas. Enfim, ele melhora a sua condição humana como sujeito mesmo. Para sempre, eu queria ser criança para sempre, para poder estudar aqui e nunca mais poder crescer, ficar com 8 anos para sempre. E as escolas que quiserem aderir ao programa podem entrar no site do Ministério da Educação e acessar o sistema do PDE, o Programa Dinheiro Direto na Escola Interativo. O Brasil tem cerca de 570 mil pessoas presas e a ressocialização dos detentos, a partir da geração de emprego e de renda, é um dos maiores desafios desta área. Por isso, foi criado o Pronatec, o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, específico para atender essa população. A meta para este ano é chegar a 55 mil inscritos em todo o país. Ensinar uma profissão aos detentos, permitindo que eles tenham novas oportunidades quando deixarem a prisão. Para isso, o Departamento Penitenciário Nacional do Ministério da Justiça firmou parceria com o Ministério da Educação para implantar, em 2013, o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, específico para presos, o Pronatec Prisional. Que atualmente, conta com a adesão de todos os estados, mais o Distrito Federal. A maior demanda dessas pessoas é que se eu tiver um emprego, se eu tiver inserido em um trabalho, eu consigo mudar o meu rumo. Mas só consegue também ser inserido no mundo do trabalho quem tem uma qualificação para isso. O Pronatec, ele vem trazer essa chance para essas pessoas terem uma outra oportunidade. O Pronatec Prisional oferece vagas em 600 cursos voltados para a população carcerária, dos regimes aberto, semiaberto e fechado, além dos presos provisórios e os egressos, aqueles que saíram do sistema prisional. O programa já beneficiou, com qualificação profissional, 10 mil presos e ex-detentos. E a meta, até o fim do ano, é chegar a 55 mil inscritos em todo o país. Davi foi condenado a mais de seis anos de prisão em Brasília. Já cumpriu metade da pena. O bom comportamento o credenciou para ser um dos escolhidos para fazer o curso de garçom pelo Pronatec Prisional. Eu quero agora uma nova vida, né? Eu quero estudar, quero trabalhar, quero ser feliz, né? Constituir uma família. Isso é o que eu quero. Matheus também foi parar atrás das grades há dois anos. Espera apenas por uma audiência na Justiça do Distrito Federal para ganhar a liberdade. Enquanto esteve preso, só pensava em ocupar o tempo ocioso para tentar mudar a vida. Ele avançou nos estudos do ensino médio e, recentemente, foi aluno do curso de copeiro do Pronatec Prisional. Vamos tocar a vida, vamos trabalhar honestamente e botar o pé no chão e partir para frente. As aulas serão dadas por instrutores do Sistema S, como Senac e Senai, mantidos pela indústria e dos institutos federais. Em cada localidade, são avaliadas as necessidades de mão de obra. O apenado tem grandes dificuldades para se inserir no mercado de trabalho. E as nossas oficinas de trabalho dentro do sistema prisional são deliberadas de uma forma de atividades autônomas, como padeiro, serralheiro, maceneiro, costureiro, dentre outras, que quando o apenado venha a sair do sistema prisional, ele possa montar o seu próprio negócio com o microcrédito ofertado pelo mercado. Qualquer atleta que mantém vínculo com um clube ou entidade e que contribui para a Previdência tem os direitos garantidos. Para comprovar o vínculo empregatício, o Ministério da Previdência Social permite que outros documentos, além da carteira de trabalho, possam ser apresentados. Veja na reportagem de João Pedro Neto. Quando o assunto é futebol, eles são referência. Ainda mais em tempo de Copa do Mundo. Em todos os lugares que eu passei no Brasil, eu sou ídolo e hoje eu sou rei dadá. Mas além da vida desses ex-atletas profissionais, o futebol era também a profissão deles. Vários ex-atletas estavam tendo muita dificuldade. Então, com essa padronização, a gente acredita que vai facilitar para que ele consiga comprovar realmente todo esse período que ele contribuiu com a Previdência. No entanto, muitos ex-esportistas tinham dificuldade para ter reconhecidos os direitos previdenciários. Mas desde maio deste ano, ex-atletas já podem requerer aposentadoria, por exemplo, com documentos como contrato e declarações de entidades. Isso porque foi flexibilizada a regra que exigia exclusivamente a carteira de trabalho para concessão do benefício, o que muitos não tinham. Nós sabemos muito bem que a atividade de um atleta, de um jogador de futebol, é uma atividade de curta duração. Era preciso que se colocassem condições especiais na aposentadoria para que eles pudessem fazer juiz a esse direito. Qualquer atleta com vínculo profissional tem direito à cobertura da Previdência Social. Não são só atletas ou ex-atletas de destaque que podem ter acesso a benefícios como auxílio-doença e aposentadoria. Guarde a documentação e procure ver se está tudo devidamente anotado na sua carteira de trabalho e evite essa situação que até então vinha acontecendo de desajuste do jogador na qualidade de trabalhador com a Previdência Social. O caminho para solicitar os benefícios são as agências da Previdência Social. Um atleta brasileiro hoje se filia a uma entidade esportiva e ele filiado a essa entidade esportiva, contratado por essa entidade, ele tem todas as responsabilidades em termos de contribuições previdenciárias como qualquer outro empregado. Tricampeão mundial de futebol, um dos maiores artilheiros do futebol brasileiro, Dario José dos Santos, o dadá maravilha, diz que o reconhecimento dos direitos é importante e em tempos de Copa do Mundo, aproveita para dar uma força à nova geração. Se os jogadores obedecer o filipão, ganha o título. Debater iniciativas para tornar o ambiente de trabalho mais sustentável. Essa é a ideia de um encontro realizado pelo Ministério do Meio Ambiente aqui em Brasília. Ao vivo, o repórter Paulo La Salva tem mais informações. Paulo, boa noite. Boa noite, Aline. Essa ação se chama Agenda Ambiental da Administração Pública. Ela completa 15 anos e este encontro aqui em Brasília tem como um de seus objetivos fazer um balanço das iniciativas que foram colocadas em prática neste período. Quem vai conversar um pouco com a gente sobre o assunto é Ana Carla Almeida, do Ministério do Meio Ambiente. Boa noite, Ana. Quando você chega num órgão da administração pública, a primeira coisa que você vê é a coleta seletiva de lixo, a divisão que existe. Além dessa iniciativa, outras foram tomadas nesse período, nesses 15 anos, nesse sentido da Agenda Ambiental da Administração Pública? Bom, boa noite. Sim, a Agenda Ambiental, além de apoiar a coleta seletiva solidária, ela trabalha em outros cinco eixos temáticos. São eles o uso racional, tanto dos recursos naturais como dos bens públicos, para a gente combater desperdícios. Nós apoiamos a sensibilização e a capacitação dos servidores em todo o país. Nós tratamos das ações de qualidade de vida no ambiente de trabalho. Trabalhamos com o eixo das construções sustentáveis e também com as licitações sustentáveis. E não é só administração pública? Outras entidades e instituições no país aderiram nesse período? Sim, a gente não trabalha voltado para Brasília. A gente trabalha com as três esferas de governo, estados e municípios, recentemente com bastante foco, inclusive, nos municípios. Agora, aqui também está sendo concedido um prêmio, o quinto prêmio da Agenda Ambiental da Administração Pública. Três iniciativas foram selecionadas em quatro categorias. Qual é o destaque que você pode fazer do prêmio? Olha, essa é uma pergunta difícil de responder, porque as últimas que chegaram foram realmente as melhores. Mas algumas iniciativas municipais nos impressionaram bastante. Eu destaco o uso do termo de ajustamento de conduta, que é um instrumento muito usado pelo Ministério Público, mas de uma forma inovadora, a Secretaria Municipal utilizou esse instrumento para, na esfera administrativa, reduzir as infrações ambientais. Muito obrigado pela entrevista. Voltamos com você no estúdio, Aline. Tá ok, Paulo Lassalvia. Muito obrigada pelas suas informações ao vivo. O Brasil compensou sete vezes mais do que o estimado para as emissões de gases de efeito estufa geradas pela Copa do Mundo. Ao todo, foram compensadas mais de 420 mil toneladas de gás carbônico. O anúncio foi feito esta semana durante a entrega do selo de baixo carbono para 11 empresas que doaram crédito de carbono para compensar emissões da competição. Quem promove a redução da emissão de gases poluentes tem direito a esses créditos de carbono e pode comercializá-los com os países que têm metas a cumprir. No caso dessas empresas, foi feita uma doação. O Brasil é o único país que assumiu uma meta de compensação de gases do efeito estufa para um grande evento, mesmo antes dele se iniciar. E durante a Copa do Mundo, o horário do programa de rádio a voz Brasil poderá ser flexibilizado. Entre os dias 12 de junho e 13 de julho, o momento da transmissão deverá ocorrer entre 19 e 22 horas. O programa, com informações dos três poderes da República, é transmitido de segunda a sexta-feira, às 7 horas da noite. Medicamentos feitos com plantas medicinais. São os chamados fitoterápicos, que agora contam com um registro atualizado pela Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Com a nova regulamentação, as pessoas passam a ter mais informações na hora de escolher esse tipo de produto. Produtos e medicamentos feitos apenas a partir de extratos de plantas medicinais, sem substâncias de origem animal, mineral ou sintética. São os fitoterápicos. São medicamentos obtidos através de plantas, certo? Com a finalidade de um tratamento mais natural. A designer Inês é casada, tem duas filhas e conta que sempre deu prioridade a medicamentos fitoterápicos para cuidar da saúde da família. Eu acho menos agressivo e gosto muito, eu faço uso sempre que posso. Toda vez que pode ser recomendado esse, pode ser substituído, eu prefiro. A maratonista auxiliadora conta que prefere medicamentos feitos de plantas porque acredita que os produtos têm menos efeitos colaterais. Eu aprendi com a minha mãe isso aí, né? Então, a gente foi curada de vários tipos de doenças com chá medicinais. Em maio, foi publicada uma regulamentação que pode ajudar a população no acesso a produtos feitos da biodiversidade brasileira. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, atualizou o registro dos medicamentos fitoterápicos e criou o registro e notificação de produtos tradicionais fitoterápicos. Com a mudança, os consumidores terão mais informações na hora de escolher os produtos. Se na embalagem estiver escrito medicamento fitoterápico, significa que ele passou por testes e estudos clínicos. Se estiver escrito produto tradicional fitoterápico, significa que ele não passou por testes, mas tem comprovado o uso seguro por mais de 30 anos. Qualquer uma das duas classes passa pelo mesmo teste de controle de qualidade. Então, a qualidade de um é igual à qualidade do outro, o que muda é só essa forma de comprovação. Se foi por meio de um estudo fechado, padronizado, ou se foi por meio da larga utilização no ser humano. A gente também criou o que chama de notificação de fitoterápicos. Com a notificação, que é um procedimento de liberação mais rápida, a gente espera que tenha muito mais fitoterápicos no mercado. Então, tendo mais produtos, a gente espera que venha baixar o preço dos fitoterápicos no Brasil. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e até amanhã. E continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E 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 a TV do Governo Federal. A CIDADE NO BRASIL